Começando mais um Eu na Mix e é claro que hoje é dia de competição, né, gente? Os mixers já estão aqui, vocês já sabem onde a gente tá, né? Hoje é isso mesmo, vocês vão colocar a mão na direção e quem vencer tem vantagens na hora da prova de eliminação. Alguns de vocês já andou de kart? Já, já. Nunca? Não sabe nem dirigir no caso, Rodrigo? Não, no caso você tá sabendo dirigir já. Nem carrinho de bate-bate? Não, então, aí isso já é legal. Esse já é legal, só que no caso aqui não pode bater. Aliás, bate sim pra gente tomar as boas imagens, imagens legais, imagens polêmicas e bacanas, tá? Vou desejar o bem, né? Bom, se virem, é com vocês agora, então vamos lá, taca-lhe pau nesse carrinho, isso sim. Mas antes da prova valer, eu tô aqui com o Derson, tudo bem? Tudo bem. Que vai dar uma instrução, uma não, vai dar algumas instruções pra vocês saberem direitinho. Afinal, eu ouvi pessoal aí falando, será que o kart da ré, no caso do Rodrigo, tá sabendo dirigir legal kart? Perguntou também sobre embreagem e também se tem ar-condicionado, porque tá muito calor hoje. Você pode esclarecer pra gente todas essas dúvidas aqui do pessoal e explicar o básico pra não acontecer nada drástico aqui no programa de hoje. Tudo ok, pessoal? Alguma dúvida? Tudo certo? Tudo certo. Então, beleza, valeu, Derson, você vai ficar de olho em tudo, vai auxiliar vocês por lá. Agora é hora de colocar aquele macacão delicioso, todas as proteções que tem que ter, colocar o capacete e vamos pra pista, né? Beleza? Pista pra negócio. Então fechou, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Que são bons na entrevista Isso mesmo, que são bons entrevistadores E a gente tem um convidado muito especial Que vocês irão entrevistar Já sabe quem? Não? Não É uma pessoa que vem muito aqui na Mix TV Um mega parceiro e o maior caçador de vagalume Dos últimos tempos, gente Vocês não estão entendendo É o Ivo Mozart, que é um gato, viu? Meninas, temos um Hoje a gente já tem uma vantagem aqui Na verdade, quem foi o melhor da prova passada foi o Heitor Mas, Heitor, querido, a vantagem é toda das mulheres Porque o Ivo é um gato E é isso, todos terão 15 minutos Pra fazer a pauta, pode utilizar aqui O computador da Mix TV E o Heitor, que foi o melhor da prova passada Você tem 5 minutos a mais Então você terá 20 minutos, enquanto os outros tem 15 minutos Alguma dúvida? Então vamos lá, pode falar Posso te falar uma coisa? A prova passada teve, eu acabei fazendo uma estratégia Cheguei em casa Pensei a respeito dela E me arrependi muito Então eu queria tomar a atitude aqui E pedir desculpa pro Rodrigo Falar que eu gosto muito de você E realmente do fundo do meu coração Eu sinto muito E se você puder me perguntar Não, já conversou, eu já... Não tem que desculpar, isso aqui é um jogo Eu acho que cada um opta por fazer o que tiver que fazer Eu levei muito pro pessoal Mas é porque é uma coisa minha O jeito que eu faço, né? De chegar e ir muito... Sei lá, na minha essência ali no jeito Tenso Mas não tem nada que perguntar Enfim, passou, já acabou É tipo, o que acontece na balada, fica na balada O que acontece, ela começa, né? É o seguinte, eu acho que o mais bonito de tudo isso é vocês realmente se entenderem Vocês pedir desculpa Você ter o... Passar o perdão, dar o perdão pra ela E é isso, é o mais importante, o mais bonito E isso realmente é um jogo No final, um só fica Estratégia tem que ter É jogo Então, gente Vamos ver agora se vocês arrasam a pauta Que passou, passou Vamos lá Valendo em 3, 2, 1 Vai lá, gente Falta um minuto Alguém já terminou? Já? Heitor, todo mundo terminou Você terminou também? Não quer usar seus 5 minutos? Mais ou menos, não Mas eu... Não quer usar nada? Nem 3, 2, 1 Não, eu não tô muito feliz com essa vantagem Mas eu vou abrir mão Vai abrir mão da vantagem? Heitor abriu mão da vantagem Terminou junto com os outros mixers E agora é a hora A gente vai lá pro estúdio E o Heitor vai passar a sequência pra gente De quem começa e quem termina essa prova de hoje Lá embaixo E agora é a hora O Ivo Mozart chegou Gente, que legal Você é muito parceiro nosso É o seguinte Vocês sabem que o Heitor foi o melhor da prova passada E ainda tem uma vantagem Você tem o direito de escolher a sequência Da entrevista Então vai ser Cabrini primeiro Eu sou o segundo Rodrigo Felipe E Débora Ordem escolhida pelo Heitor Primeira Cabrini Segundo Heitor Terceiro Rodrigo Quarto Felipe E quinta A Débora Bom, então agora é a hora E a gente começa aqui com o Gabi Cabrini Entrevistando o Ivo Mozart Gabi, você tem 10 minutos pra entrevistar o Ivo Mozart Em 3, 2, 1 Vai lá Ele é um gato Tem 29 anos E já coleciona vários sucessos Vagalumes, anjos de plantão E ele tá de CD novo Bem-vindo, Ivo Mozart Com essa apresentação eu só tenho que te agradecer, né? Você começou a falar da corrente do bem Eu até falei, peraí, peraí Porque você é um cara muito envolvido nas mídias sociais Super ativo Tudo, a sua história começou muito Já interagindo com os fãs Os fãs trouxeram o Ivo Você concorda com isso? Ah, com certeza Eu comecei minha carreira, na verdade, atrás do computador Seis meses Dezoito horas por dia no Face Pra conseguir as 13 mil primeiras pessoas Que ouvissem minhas músicas E que curtiriam minha página Então eu batalhei muito Desde o começo Eu fui fazer show na rua Eu organizava os eventos em praças pelo Brasil inteiro Ia sozinho com o meu violão e com meus EPs Que eu não tinha CD ainda E vendia os meus EPs pra galera Tirava foto com todo mundo Começou com 13 pessoas no primeiro show E tava em 450 Mas na Bahia No sul Então eu viajei o Brasil inteiro tocando na rua E essas pessoas me conheceram muito de perto Porque não foi só a música Eu passei um pouco da minha mensagem pra elas Porque você é Então, você topa uma brincadeira comigo? Vamos lá Agora é a vez dele, a vez do Heitor Entrevistar o Ivo Mozart Então você tem 10 minutos Pra fazer essa entrevista Em 3, 2, 1 Vai lá! Grande Ivo! Fala! Entrevistar aqui Obrigado por vir conversar com a gente É isso Acho que aqui é tua casa, né? Aqui é a Mix Cara, vou aproveitar e vou te perguntar um negócio Você fez um trabalho sensacional com o disco Numa era que o disco em si Meio que não é a coisa mais forte, talvez, da música Você trabalha com o YouTube que tá bombando Você trabalha com o streaming A gente já consegue ouvir o disco todo no Spotify Meu, qual a importância hoje em dia do teu disco físico Do encarte, das fotos Como que é esse? É a aura dele Porque é muito bonito quando você coloca Você vê lá, nossa, que fotinha bonita Você não dá importância no Spotify Você clica pra ouvir a música Aqui tem a aura Dá pra você sentir Tem um peso isso Não são só músicas São histórias que estão aqui Quando você passa o peito bate Quando me abraça Se você fosse falar com o Ivo, do mocinho de cinema Tem alguma lição que você falava Meu, se liga nisso aqui Eu ia falar uma... Ia ser muito assim, ia falar Ivo, é isso, cara Não desiste Vai lá, vai lá que você sabe que vai dar certo Sensacional Ia ser só isso Boa, essa adorei Obrigado, Ivo Obrigado pelo papo Bom, e pra gente continuar Pra vocês continuarem vendo as coisas do Ivo É só ficar ligado aqui na casa do Ivo A Mix TV, né E o terceiro Mixer é ele, Rodrigo Você tem 10 minutos pra entrevistar o Ivo Mozart Em 3, 2, 1 Vai lá E aí, gente? Tô hoje aqui com ele Que é o maior caçador de vagalumes do Brasil Que sabe do mundo Ivo Mozart Aqui o CD, cara Tudo bom? Cara, um milhão de vagalumes É vagalume pra caramba, né? Você conseguiu pegar pelo menos metade Aí já foi processado pelo meio ambiente Uma caça ilegal Alguma coisa Gente, eu sou um poeta Eu escrevo palavras Quanto sucesso Inspiração, é Mas nem brinca com esse negócio de bamba, não Porque é coisa só Não, é lógica a brincadeira Queria poder falar muito mais Um milhão de vagalumes Eu queria falar com você aqui De verdade Tem milhares de coisas que a gente planeja Mas o tempo é muito curto Então só posso agradecer Obrigado pela entrevista, Ivo Isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Falou! Ivo Mozart agora será entrevistado Por ele Felipe Gaia Em 3, 2, 1 Vai lá! Hoje estamos aqui Com o famoso caçador de vagalumes Gente, com certeza você deve ter escutado Essa piada já um milhão de vezes, né? É E a maior música desse álbum agora Que tá bombando já aí É Quero Um Beijo Meu Quero Um Beijo Meu Primeiro single E como que você tá? Muito bem E o retorno do público desse álbum novo? Cara, foi incrível Porque eu dediquei muito tempo Pra fazer o disco Eu demorei como se for dois anos Dois anos E não foi por falta de música Porque nesse álbum Eu escrevi umas 85 músicas Pra esse álbum E eu compus com muita gente São todas composições suas? São E algumas com parceiros O vagalumes não vai ficar de fora, né? Não, o vagalumes vai ser pra sempre Tem aquele carinho, né? Total, total O vagalumes foi a música que inspirou o meu livro infantil também Você tá escrevendo? Não, já tá pronto Mas já lançou? Ainda não? Vou lançar só ano que vem Pra não atropelar os... Porque assim, agora é o disco Depois o projeto social E você pensa em escrever um livro também sobre esses 29 países? Ah sim, a minha biografia é sensacional Eu tenho seis diários lá escritos Porque todas as viagens eu escrevia Então... E a última amiga que será entrevistar o Ivo Moser É a Débora Muito bem Você tem 10 minutos pra entrevistá-lo Em 3, 2, 1 Vai lá! Aê! E aí, Débora? Oi, Ivo, tudo bem? Tudo bem? Muito prazer Deixa eu te falar Você tem um currículo de sucesso aí, né, cara? Nossa, obrigado Música na novela Já ganhou o prêmio E um monte de clipe gravado E tá lançando o seu terceiro álbum Que tem show de lançamento ainda esse mês É Me conta a expectativa Música no teu esconderijo E eu vou lá Te perguntar Precisa mesmo disso E os fãs, eles falam mesmo Criticam, elogiam Dão sugestões Sim Tem essa abertura? Sim, eu já tenho acesso A Débora Silva Que era a minha fã mais arisca De 100 papas na língua Que ela me falava tudo Ivo, você tá Você tinha fã desse jeito? Eu tenho E essa, hoje é minha ponte Ela é meu braço direito Ela tem o grupo Que são os organizadores São quatro meninas E delas repassam a informação Pro Brasil inteiro Então seu contato é direto com ela É direto Música Eu vi também sobre a corrente de sorrisos Um projeto super legal Infelizmente a gente não vai ter tempo de falar sobre isso Porque a nossa entrevista já tá acabando, né? Tem tanta coisa pra falar Ele é um artista incrível Eu falo muito também Desculpa, imagina Mas aí a corrente do bem é um projeto que você tá fazendo também Corrente de sorrisos, né? Corrente de sorrisos Caçando vagalumes com Ivo Mozart E a gente tá ansioso pro show de lançamento É isso Agora é a hora Exato Ah Agora é a hora Ivo, quem você achou? Quem te deixou mais à vontade? Quem você acha que tá mais pronto aí pra ser um apresentador da MixTV? Desde a hora que eu cheguei Até a hora que acabou a entrevista Eu senti quem já era a pessoa Então isso é muito bom mesmo E meu, a gente nem tem como te agradecer Porque, sério Não, adorei Tô em casa Foi sensacional Mas agora eu só dei essa elogiada Porque eu preciso saber quem você achou que foi mais ou menos aí Mais ou menos Os dois piores de hoje, assim Eu adoro falar de vagalumes Que eu sou o caçador de vagalumes Só que eu nunca falo nada ruim em entrevista Eu foco o tempo que eu tenho pra falar coisas boas E teve um começo de conversa Que falou já de bama, de problema, de caçar Então eu gosto de... Acontece, assim E não é por mal São sempre piadas saudáveis Só que eu gosto de sempre falar coisa boa Principalmente no começo, né? Porque eu acho que o começo direciona muito a entrevista Bom, valeu, Ivo Nem tem como te agradecer mais uma vez 50 minutos de entrevista, tá bom pra você? Eu adorei Que bom A gente chama 10 Que ótimo O bom é que ele é assim Sempre de bem, sempre feliz Só que agora é a hora triste do programa E infelizmente alguém deixará o Eu na Mix hoje E a gente vai passar todas as informações pro nosso conselho E logo, logo você aí de casa vai saber Pra quem o sonho de ser apresentador da Mix TV Chega ao fim É o seguinte, Ivo Você tem a deliciosa função aqui Além de ter sido entrevistado por esses talentos que a gente tem aqui De dizer quem foi o melhor Quem me deixou do começo Desde a hora que eu cheguei até a hora que eu saí da entrevista Que parecia que eu tava trocando ideia com o brother na minha casa Foi o Felipe Então, assim, eu achei a conversa muito boa com todos mesmo Mas chegou uma hora que eu falei Nossa, eu tô com, sabe Tava em casa, trocando a ideia De ele sentir o que eu tava falando E ele entrou no flow Eu acho que ele até esqueceu das coisas Que talvez tinham programado E ele mesmo assim Ele começou a tocar nos pontos Porque ele sabia Os dois piores de hoje Foram Heitor E Rodrigo Tá acirrado Eu sei que é difícil Os dois são muito, muito bons Vocês aí de casa sabem mais do que ninguém isso E O conselho brigou Vocês não estão entendendo Foi um rolo E quem deixa o Eu na Mix hoje É O Você, Rodrigo Não Infelizmente O Rodrigo deixou o Eu na Mix hoje Não, primeiro que eu acho que Que nem eu falei Na hora eu tava com a cabeça quente Que desculpa é muito fácil de dizer Depois que você Fez a bosta Mas eu também Eu sou muito de emoção Eu sou muito de viver momento Por isso que eu também não tô triste Porque eu vivi Intensamente tudo Se eu gostei eu falei Se eu não gostei eu também falei E dane-se Não é porque tem amizade e não tem Ou porque você plantou uma semente Pra ter uma amizade Mas eu acho que eu Errei em falar de caráter Falar essas coisas da Gabi Isso não tem nada a ver Eu acho que era realmente um jogo Eu levei muito pra esse lado E não tem nada a ver Ela ter ou não caráter Nada a ver Eu pirei É foda porque você Numa prova dessa Onde acontece o que aconteceu Lá no kart Você quer provar que Que você pode Você vai Você vai com mais garra ainda Mas eu acredito muito Que tudo acontece Na vontade de Deus Não era pra ser eu Então se não fosse pra ser Eu ia sair na final Eu ia ser o primeiro eliminado Enfim Eu fico feliz Que desde que eu entrei aqui na Mix Que eu não achava Que eu fosse entrar inclusive Eu sempre pensei Putz Eu espero chegar aos 5 Pra poder viver o máximo isso Sabe Claro que você chega aos 5 Você quer estar entre os 3 Você chega entre os 3 Você quer ganhar Mas é aquilo Cuidado com o que tu pedes É o que meu amigo sempre fala Deus ele não erra Então eu sempre Desde que eu entrei Falei putz Quero estar entre os 5 Cheguei entre os 5 Parei É triste A gente chora A gente sofre aqui junto Mas de tudo isso A gente levou muito Aprendizado Demais E uma amizade Incrível É isso gente Semana que vem Valeu Ivo Valeu mais uma vez Semana que vem Tem mais Eu na Mix Parabéns amigo Obrigado